Os distúrbios na Colômbia afetaram mais uma vez a Copa Libertadores. Enquanto o Atlético Mineiro e a América de Cali se enfrentavam em Barranquilha, manifestantes eram duramente reprimidos pela polícia do lado de fora do estádio. O gás lacrimogênio que entrava em campo atrasou o início do jogo em alguns minutos e gerou interrupções da partida no primeiro tempo. Nas imagens, é possível ver claramente o incômodo que as bombas de efeito moral usadas para dispersar os manifestantes do lado de fora causavam nos jogadores. O caso gera temores para a Copa América, que vai ser disputada na Colômbia e na Argentina entre junho e julho. As últimas duas rodadas da Copa Libertadores tiveram jogos afetados pelos distúrbios na Colômbia, com partidas transferidas para Assunção no Paraguai e Guayaquil no Equador. No segundo tempo, outras interrupções foram registradas. Na última delas, o time mineiro se retirou de campo por quase 10 minutos. O apito final foi um alívio para os 22 jogadores. Em campo, o Atlético venceu por 3 a 1. No segundo tempo, outro lado foi um alívio para os cantinhos e jogadores. O que é isso?